Filhos da Pauta, FDP, Filhos da Pauta Olha aqui, nosso FDP VIP de hoje, comando o futebol do América e tá fazendo um trabalho excepcional, de fato a América teve mais um belo ano ficou ali um golzinho da Libertadores, eu vou deixar você que já foi adversário como treinador, você vai contar essa história pra gente, fazer as honras Porque a minha carteira de trabalho é um abadá, né? Minha carteira de trabalho começa como office boy, e tem tudo na minha carteira de trabalho Outro dia eu entrei e falei, caramba, aqui é chiclete com barame É marcacão de piloto Diante de tudo, eu dei aula de futsal pra criança no Colégio Monte Calvário, de 99 a 2002, mais ou menos e eu enfrentava, naquela época, Fredin, treinador do Santo Antônio de futsal crianças ali entre 6 e 10 anos e tivemos a oportunidade de conversar por diversas vezes, em diversos confrontos como professores ali à beira da quadra, né? E hoje vendo ele alçar grandes voos, porque passou por categorias de base e agora tá como diretor de futebol do América Primeiro, toda sorte do mundo Você é um cara muito do bem, um cara mineiro na sua essência Tô muito feliz de você estar aqui, parabéns pelo trabalho E eu queria que você fizesse um apanhado geral da sua carreira porque tem muita gente que conhece o Fred Cascado, diretor da América Mas aquela história de futsal, categoria de base, de outros clubes até chegar ali ao lado, no suvaco do Salun e do Alencar Teve muita história Seja bem-vindo ao FDP Ele falou suvaco pra não falar virilha Pra não falar virilha Boa noite, Fredin Boa noite, CJ Obrigado a todos pelo convite É um prazer estar com vocês aí numa noite tão especial Num programa cheio de craques, né? E da mesma forma que eu tô feliz em receber os elogios Eu fico feliz de você não ter sido treinador também É um grande jornalista e apresentador hoje Sucesso também, obrigado E realmente, né? Eu passei por várias áreas Estudando de educação física Queria desde menino mexer com futebol E a gente enfrentou lá Fazia alegria dos moleques De 6 a 10 anos, né? Na área esportiva, educacional E que hoje aí é o maior desafio É o sucesso no esporte de alto rendimento Desde a minha formação Como treinador, preparador físico Coordenador de captação Diretor de base, né? No primeiro desafio no América E agora um grande desafio da carreira Graças a uma gratidão muito grande A oportunidade que o presidente Marcos Salon e o Euler E o presidente Allan Karr me deram A frente de um departamento de futebol Com responsabilidade E desafios muito grandes Num clube tradicional Do nosso país Fala Gui, a bola é sua Ainda bem que por um lado O esporte perdeu esse menino, né? Você imagina o que seria da cultura Do entretenimento Do jornalismo O jornalismo do rádio Sem essa figura maravilhosa Esse talento, né? Se o esporte perdeu por um lado Nós ganhamos Fred, prazer em te receber aqui Eu queria que você explicasse Para o torcedor Como é que é a relação Você acabou de citar O presidente Alencar O Euler E o Salon A quem que você se reporta No dia a dia Como é que são tomadas As decisões Dentro do clube Você diretamente com o Euler Ou todos participam Como é que funciona Essa gestão lá no América Boa noite, Guilherme Boa noite Também um prazer Falar Uma figura Super importante Do jornalismo brasileiro Obrigado Bom, isso é muito Importante a gente Deixar claro A decisão não é Não é do diretor de futebol A decisão passa Por todo um departamento E o departamento é Hoje sim O Euler Diariamente No departamento de futebol Então o Euler está Todo treinamento Todo o pré-treino Pós-treino No centro de treinamento O presidente Marcos Salon Também full time Ele é uma energia total Para nos guiar Nos ensinar E ajudar Nessas tomadas de decisão E o presidente Alencar Também nos bastidores No dia a dia Em relação com o jogador Com o atleta Então Essas decisões De contratação Chegada Saída Tomadas de decisões Em outros departamentos Ela Ela é baseada Claro Em algumas Estratégias Minhas E a partir daí A gente Junto Toma a decisão final Consultando também Nossa comissão técnica O professor Wagner Mancini Participa Diariamente De toda a decisão De atletas De chegada E também De saída Então é fundamental Esse trabalho Em conjunto Lógico que Responsabilidades Divididas Mas que a tomada De decisão Vai ser do clube Em conjunto Com todo Esse pessoal Do departamento De futebol Olá Doutor Fred boa noite Obrigado pela presença Considerando que o América Não tem Ainda Um orçamento Como eu tenho certeza Que deseja ter um dia Como é que você Considerou Essa classificação Para a fase De grupos Da Sul-Americana Melhor Do que Se tivesse classificado Para a primeira fase Da Libertadores Boa noite Domingo Um prazer Reencontrá-lo A gente trabalhou Junto No Atlético Mineiro Prazer todo meu É difícil falar O que é melhor Ou se é pior O sentimento Pós-jogo Foi péssimo O sentimento Que Se a gente perguntar Para todos os clubes Nós queremos disputar A principal competição Do continente Que seria Libertadores Esse era o objetivo Do jogo Daquela parte final Eu dei uma entrevista A partir do jogo Do Fortaleza Onde a gente Atingiu Os 45 pontos Que a gente Ia viver Jogo a jogo E o último jogo Era Nos deu Era A oportunidade De estar na competição Principal Do continente Mas que Olhando por outro lado Hoje nos dá Um período Maior De um planejamento Mais tranquilo O futebol Nada é tranquilo As tomadas De decisões Tem que ser Diárias E Todo dia A gente tem que Tomar uma decisão Mas com o calendário Ele deixou a gente Um pouco mais Tranquilo No momento passional A gente ter uma cabeça No lugar E tomar a melhor decisão Possível Por ter uma competição Internacional Só em abril Então a gente tem um campeonato estadual A partir do dia 21 de janeiro E tem um período Da janela Interessante Para tomar a decisão Mais Sensata Possível E falando de investimento Nós temos que ser Cuidadosos E cautelosos Qualquer informação Que vazar O América Hoje Tem clubes Que vão Vão ser Concorrentes Quando a gente Olha no acesso A gente tem O Vasco Como a SAF Vai vir com um poder Financeiro Muito grande O Bahia Também Como a SAF O Cruzeiro e Grêmio Que também São clubes Tradicionais Então a Série A Vai ser Muito difícil E concorrentes Em qualquer contratação Que a gente falar Então eu queria pegar Esse gancho Fred Nessas prateleiras Vamos botar Prateleira Prateleira Lá em cima Com o Palmeiras Com o Flamengo Com o Corinthians Enfim Esses times Que tem Que tem Um grande poder De contratar Grandes jogadores Em que prateleira Está brigando O América Né Qual o perfil De jogador Que o América Tem condição E imagino Que vai haver Uma pequena Reformulação No elenco Porque tem Sempre que ter De um ano Para o outro Em que prateleira Que está brigando O América Para contratar Jogadores Boa noite Bob Também agradecer O convite Também Na frente De uma pessoa Referência Também no jornalismo É um prazer É Pensando Nos nossos concorrentes Você citou Muito bem Cinco clubes Quatro ou cinco clubes Que o poder financeiro Hoje não permite A nossa Competir Com essa Com esse poder De investimento Né O América Hoje Tem uma estrutura Uma base De um elenco Muito sólida Isso Vem construindo A cada ano Que a gente Permanece na Série A E tem atletas Com o contrato Não terminando Não terminando Na temporada Isso nos permite Ter um pouco Mais de investimento Para a temporada Seguinte A partir do momento Que a gente tem Que contratar Doze Quinze Treze Atletas Eu vou ter que Tirar um pouco Mais do bolso Para fazer o investimento Né Qual a prateleira Hoje Acredito que o América Está ali entre O décimo segundo A décimo quinto Onde vai permitir Ali a gente competir Com esses Com esses 20 clubes De Série A Sabe Por quê Porque a gente Tem uma base Hoje De um elenco A gente tem Goleiros A gente tem Laterais A gente tem Os zagueiros A gente não precisa De sair desenfreado No mercado Para fazer Dez contratações Onze contratações Então a gente Vai ser pontual O que nos permite Subir um pouco Mais a prateleira Para competir Com os outros clubes E para o torcedor Americano E já tem gente Mandando mensagem E o interesse É desse planejamento Quem já está Encaminhado Quem já foi feita A proposta De permanência Quem não deve Continuar Como é que está Essa projeção Para 2023 Vamos lá CJ Hoje a gente Fez uma proposta Para a permanência Do Martim Benítez O que nos permitia Uma cláusula Contratual Entrar em contato Com o independente Da Argentina E hoje a gente Efetou essa proposta Então está na mesa A gente está aguardando Uma resposta positiva É uma renovação De empréstimo Ou adquisição Como é que é essa proposta A gente fez uma proposta De aquisição De 50% Do atleta Então com um contrato De dois anos Esse é nosso planejamento Está claro Para todos Que com a saída Do Paulinho Boia E do Pedrinho Nossa maior carência Hoje são os atacantes De estrela Os atacantes De velocidade Então isso Nós vamos buscar No mercado Se você perguntar Para os 20 diretores De futebol Hoje da Série A Essa é uma principal Carência do futebol Brasileiro Achar um atacante De desequilíbrio Que tem velocidade Que tem habilidade E que façam os gols Então Essas são as duas Posições Que a gente vai Forte no mercado E Dentro de um planejamento O Luan Patrick A gente tentou A permanência dele Com o Atlético Paranaense Não chegamos a um acordo Não desistimos Até pela boa relação Com o Alexandre Matos O Salum Com o Petralha A relação entre os clubes O caso do Vitor Roque Que foi bem conduzido E aí nos permite Também ainda Conversar com ele Nós temos o Marlon Na lateral esquerda A chegada de um lateral esquerdo A gente pensa assim Ali para Buscar um equilíbrio A saída do Ayrton E do Jailson No meio do ano Nós vamos atrás De um goleiro Então essas são as peças Hoje Pontuais Para um planejamento Da temporada 2023 Fred, quando você falava Sobre atacantes A situação do Rodolfo Ele volta? Vai ser integrado? Ou vai ser Renegociado? O Rodolfo Vem A ideia é A gente entrar em contato E Buscar um Outro clube Para ele Dentro do nosso planejamento Isso aí Vamos trabalhar Internamente Conduzir muito bem Rodolfo é um cara Sensacional Mas que hoje A gente Está trabalhando Para um empréstimo Ou para alguma decisão Ele buscar o espaço Dele no clube Bacana Quando você falava Agora há pouco Sobre O América Perdeu a vaga Na Libertadores Mas por um lado Ganhou um tempo Para se preparar melhor Para a temporada Eu lembrei de uma frase Que o Mano Menezes Uma vez me disse Numa conversa Lá na Toca da Raposa Quando a gente Terminava os treinos Ele gostava De ficar sentado Lá no banco E normalmente Ficávamos nós dois Lá sozinhos Conversando muito E um dia Ele virou para mim E falou assim Guilherme está na Bíblia Tudo não terás Então a gente Precisa saber Que nem todos Os nossos sonhos A gente vai conseguir Realizar Depois disso Queria te dizer o seguinte O Flamengo Divulgou ontem Que tem uma previsão De receita Para o ano que vem De um bilhão De reais E que em 2022 Com as premiações Que o time recebeu Pelas conquistas De títulos Eles estão fechando Com um bilhão E duzentos milhões De reais Para o torcedor Entender o papel Do América Importância O quanto o América Fez bonito Como é que vocês Trabalham valores Por temporada Quanto o América Vai fechar 2022 E qual é a previsão Para 2023 A nossa O nosso Bom O nosso É Nosso gasto Em folha Em futebol Hoje Girou em torno De 60 A 70 milhões De reais Então Foi esse O futebol Profissional Essa foi a nossa Folha salarial Anual Girou em torno Disso Então para movimentar O futebol Girou em torno De 60 A 70 milhões Ainda não fechamos Ainda vamos fazer Todo o levantamento Disso É sinal de que foi Um futebol De responsabilidade Não adianta A gente ir para o mercado E Dar o passo Maior Do que a nossa perna O América Sempre foi pés no chão Vamos apostar O Pedrinho Foi uma aposta Que deu certo O Pedrinho Estava no Red Bull No terceiro time Nem relacionado Ele estava sendo Mas veio Contribuiu E Foi um dos principais Atletas Até o momento Da sua saída Tentamos a permanência Junto ao Thiago Escuro Fizemos a reunião Da Horizonte Infelizmente Não deu sequência Então Guilherme O futebol brasileiro Tem esse Abismo Vamos dizer assim O investimento Do Flamengo Palmeiras Lá em cima A gente Lá embaixo Na montanha Então com responsabilidade Criatividade A gente vai fazer Um futebol Em 2023 Melhor do que o 22 Mas com valor parecido Você imagina Acredito que suba Um pouco mais Até porque ganhou Um pouquinho mais Também Também É verdade Um pouquinho É verdade É verdade O América sempre Tradicionalmente Foi um grande formador De jogadores Sempre jogadores Saindo da base E sendo negociados E etc Como é que está Esse trabalho De revelação De jogadores Ou nesse momento A ideia do América É realmente Ter um time Principal Que seja Consistente Na Série A E não necessariamente Revelar jogadores Para gerar receita Olha Bob É O principal objetivo Sempre foi Nesses dois anos A permanência Na Série A E para a gente Permanecer na Série A Vamos ter que ter Jogadores Cascudos Não adianta Eu formar bem E na hora Da gente colocar Na vitrine Eu expor um garoto No momento do clube De consolidar Como time De Série A Ser time De Série A E o América Está E vai ser O time De Série A Será um Um time De Série A Eu não tenho dúvida Disso Já é o segundo ano E vamos conseguir Isso Em 2023 Então Nós temos Que ter Uma tranquilidade Uma Inteligência Para no momento Certo Ter os garotos Ali no No futebol Profissional Nós queimamos As etapas Quando a gente Pega 2021 2022 Gustavinho Subiu Para o Profissional Ainda Sub-20 O Carlos Subiu Para o profissional Ainda Com dois anos De sub-20 O Rodriguinho Subiu Ainda Com dois anos De sub-20 O lateral Direito O Arthur Que está Na seleção Sub-20 Ainda tem Dois anos De sub-20 E o próprio Gustavo Que hoje Está emprestado Num time De Portugal Ainda era Sub-20 Até a subida dele Então Nós temos Uma leva De atletas Talentosos Que estão Diariamente Em constante Evolução Com o professor Wagner Mancini E que no momento Certo Eles vão Ser inseridos No contexto De performance De ativo Do clube De sucesso E de virarem Atletas profissionais Então Tem que buscar Esse equilíbrio Nós vamos ter Desde jogadores Cascudos No sentido De vencedores Com experiência Mas também Atletas jovens Com potencial Para se tornar Ativo do clube A Momenes Está convocando Direto Daqui a pouco Eu quero saber Quem ganhava mais Quando fizeram Treinadores E tal Nenhum dos dois Só porque um Está aqui O outro Está em outro lugar Você vê Que nenhum ganhava Aliás Eu sou Um dos amigos Mais pobre O Gui falou Que todo mundo Perdeu Todos os amigos Todos ficaram ricos Porque o futebol Perdeu Aí você vê o Alexandre Matos aqui Me chamando de Crisinho Aí o Fred Chega aqui Fala que treinou Lá comigo Aí o Gui Futebol perdeu Mas nós ganhamos Falei assim Antes um pobre Feliz Do que um rico Um rico Chorando as marcas E sua mãe tentou Tanto O vôlei também Perdeu O vôlei A natação Não, natação Só o vôlei Aliás, como é o nome Dessa sua mãe? Neuza Mulher que não dá Dor de cabeça Para ninguém Dona Neuza A senhora mandou Um recado ontem Que foi compartilhado Com os amigos E eu vou dizer Que a senhora Aqueceu meu coração Um beijo Para a senhora Sensacional Um beijão Para a senhora Ele emocionou A todos De verdade Falei para Perguntei para o Fred Aqui, né Falei sobre o Cruzeiro Que o Cruzeiro Tem feito um trabalho Muito bacana Pelo menos A gente vendo de fora Em relação ao futebol feminino Que o Pedro Teve aqui Diz que é uma orientação Do Ronaldo Para que faça Essa integração E que se valorize Muito o futebol feminino Eu participei Ativamente Nesse processo De gestão Do futebol feminino Dentro do Atlético Na gestão Sérgio Sete Câmara E Lázaro E eles deram Muito apoio Ao futebol feminino E tem sentido isso Um pouco largado Dentro do galo Queria saber No América Como é que é Esse projeto Do futebol feminino E como é que vocês Estão investindo Na categoria Se não Se não O Domênio Quer pedir música Terceira vez Que ele ia perguntar Se é o futebol feminino É Aproveita Para a terceira pergunta E já pede a música Domênio É Estou entrando No clima do programa Estou bem à vontade Eu tenho um carinho Aproximei muito E trouxe Para próximo De mim A partir daí Vendo as dificuldades Vendo aquilo Que poderia ser Transformado Evoluído E otimizado A gente foi junto Com a Luísa Hoje Que coordena O futebol feminino Melhorando Cada dia Passo a passo O investimento A estrutura Hoje a gente está Na PUC Lá tem Academia Fisioterapia O campo Tudo Para o futebol feminino Então Tem um carinho Muito grande E um olhar Muito específico Para o futebol feminino A Luísa Semanalmente Uma ou duas vezes Ali Ela vai E reúne comigo Traz as dificuldades Dela O que a gente Pode contribuir O analista De desempenho Do futebol feminino Em alguns momentos Contra turno Do futebol Profissional Ele está trocando Ideias Sobre o material De jogo Sobre performance Sobre tudo aquilo Que vem Sendo desenvolvido E a metodologia Das categorias de base Auxiliando O dia a dia Do treinamento Do futebol feminino Então Isso é a base De tudo E o investimento Cada ano Que passa O América Olha um pouquinho Mais Com toda a nossa Responsabilidade Dificuldade A gente olha Assim Com carinho O futebol feminino Estamos aqui Estamos aqui com o Fred Cascado O diretor De futebol Do América E fez esse trabalho Fantástico Nessa temporada Fred Você falou aí Várias vezes A gente contou Isso aqui Você se formou Como treinador Também Você ainda tem Pretensões Como treinador Você quer Quer ser um dia O cara Comandar o time Ou você Acho que vai ser Dirigente Aí o resto Da sua carreira Não Bob Não tem essa Pretenção mais não Eu quero Seguir mesmo Como dirigente Foi um sonho O sonho de criança É ser jogador Quando não dá certo Se é ruim de bola Você tem que Tentar ser treinador E despertou Esse interesse Na gestão Na parte administrativa Jurídica Negócios E ser formado Em educação física Ajuda muito No dia a dia Para você discutir Sobre os conceitos Do jogo Você tomar uma decisão Ou não De contratações De atleta Mas eu não tenho Nenhuma ideia Jamais de voltar A ser treinador Deixa para o Wagner Mancini Que está fazendo Um grande trabalho É um treinador Que tem Seus méritos Nos ajudou Muito Nessa temporada E conquistamos Um belo resultado No final de 2022 Escola boa ele tem Alexandre Matos Paulo Brax Que hoje Cada um Seguindo o seu caminho O América É tão grande quanto Mas o Paulo Brax Fazendo um trabalho Agora novo no Vasco Alexandre No Atlético Paranaense E aí O maior professor É o presidente Marcos Salão Exatamente Que formou O Matos O Brax Agora me ajudando muito Sua experiência A relação de pessoas O respeito O Alexandre fala isso No livro dele Ele é sensacional Quando ele te liga Você deixa ele esperando Na segunda linha O primeiro dia de trabalho Foi Conta essa história Para a gente É engraçada Essa história Eu me preparando Para dormir Tomei um banho Meu telefone Meu telefone tocando 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 Parou de tocar Gente Quem está me ligando agora Saí do banho Fui para o quarto Peguei o telefone Presidente Marcos Salun Liguei para ele Falei Salun Boa noite Tudo bem Ele falou assim No seu primeiro dia Como diretor Você já não me atende A hora que eu quiser Você vai me atender Mas ele Eu conheço a família Hoje eu atendo Até de barra do chuveiro Eu acabo Com o celular E atendo Sei bem como é que é isso Fred Você falou sobre Todo o planejamento Do América Mas tem uma saf A gente falou em Salun E é um nome forte Que está À frente desse projeto O Rodrigo Caetano O Cuca recentemente Falava Pode entrar uma saf No Atlético Eles podem não Querer o meu trabalho A gente não vai ter definição Como é que está esse papo Sei que não é sua área É o Salun que encabeça Mas você às vezes participa De reuniões De encontros Dos corredores Como é que está Essa transição E até mesmo Para você lá dentro De uma saf Falando um pouquinho Sobre esse projeto Realmente Algumas decisões Não competem a mim São acima do presidente Superintendente Do clube Condover Marcos Salun Presidente Alencar Mas tem sim Está caminhando muito bem Para esse projeto Iniciar Posso deixar aqui Que o departamento De análise de mercado Do clube Tem contato Com o departamento De análise de mercado Do projeto Até para a gente Trocar figurinhas Unificar os relatórios Aprender A troca de informações Com qualquer Grupo experiente No contexto dele Traz Coisas novas E nos ajudam A tomada de decisão Está caminhando bem Em que pé que está Aí é o presidente Marcos Salun Que está à frente Ele que pode Esclarecer Outras dúvidas Mas estamos Estamos trabalhando Firme Nesse projeto De SAF E Numa reunião Ficou bem claro Que os diretores Executivos E aí eu me incluo Nessa Permanecem no projeto Ah é? É uma tranquilidade É uma tranquilidade Eu daria até para chamar De Fred Escuro Ele tem o jeito Ponderado Tranquilo Claro De se expressar Lembra muito É uma brincadeira Fred Parabéns Sua entrevista É muito clara Eu queria que você falasse Um pouco sobre A volta do Mancini Mancini tinha um contrato Com a América No meio do caminho Ele preferiu Aceitou uma proposta Do Grêmio Imagino que a torcida Tenha ficado bem chateada Quando o Mancini Foi embora E aí o América Resolve Recontratar o Mancini Como é que foi Esse processo Para convencer Principalmente Que eu imagino Que tenham tido Muitos radicais Lá dentro Que não queriam O retorno dele Deixa eu emendar Só uma coisa Nisso que o Guilherme Está falando Porque Com o bom trabalho Que ele fez Do América Provavelmente Pode haver algum assédio Ao Wagner Mancini Porque tem um monte De time aí Procurando treinador E tal Como é que vocês estão Lidando com isso também Agora ele não sai mais não Vamos lá O primeiro passo Antes de Desculpa Guilherme É só Pegar o gancho No que o Bob falou O primeiro passo Foi a renovação Do contrato Então o professor Tem um contrato Longo com a gente Tem as multas Contratuais Mas que ele está Empenhado no projeto Isso está claro O Mancini Participa de toda E qualquer decisão Do departamento De futebol E aí voltando Na pergunta do Guilherme Na saída do Marquinhos A gente precisava De um treinador Naquele momento Que era início De campeonato brasileiro E o calendário Não nos permite Tempo necessário Para adaptações A gente precisava De um comodante Que conhecia o clube Que conhecia A maioria do elenco Que conhecia As dificuldades Do clube Então foi unanimidade Entre o departamento De futebol A o retorno Do Mancini E ele aceitou O projeto E acreditou No projeto Com os jogadores E isso é uma virtude Do professor Foi a conversa Franca Olho no olho Que plano De carreira Tomadas de decisões São difíceis Para todos nós Eu posso amanhã Receber um telefonema Para uma proposta Vai ser difícil Uma tomada de decisão Eu estou Num grande clube Fazendo um grande trabalho Mas que Faz parte Do nosso Da nossa profissão Algumas tomadas de decisão E naquele momento Ele achou Que era Uma saída A gente não pode Falar que ele errou Ou acertou Não É um sentimento dele E isso é muito pessoal Mas que sempre foi Com muito respeito De ambas as partes Do clube E do profissional E na volta dele Foi isso Conversa Olho no olho Com o presidente Marcos Salum Apresentando o projeto Ele acreditando Naquilo que ia ser desenvolvido Durante a temporada O conhecimento Dos atletas E o olho no olho Com os atletas Principalmente Os líderes O Juninho É um líder Muito positivo O Alê Esses atletas Que trabalharam Com ele Na primeira passagem Foi ali Claro para eles Que o Mancini Estava voltando Num momento Importante para ele E importante Para o clube E para os atletas E conseguimos Esse objetivo final Tipo assim Ô Mancini Seu FDP Você não vai me largar Na mão mais não Me largar na mão Você vai ver É É engraçado Olha como é o futebol Eles dizem assim Olha A escolha óbvia Era o cara Que já tinha trabalhado Com aquele grupo Que não ia ter fase De adaptação Não ia ter nada Cuca O Atlético fez a mesma coisa E não deu certo Exatamente E não tem a forma É por isso que no futebol Não tem fórmula Não tem fórmula Não é matemático Sabe quem foi importante E é um jogador Que a gente comentou lá fora Mas que foi importante Nesse retorno Juninho É O Juninho é brincado Que levantou lá E falou Pelo grupo todo Na reunião com o Wagner Exatamente E aí Bob Você reduz o risco A gente reduziu o risco De trazer uma aposta Ou um treinador Que não conhecia o contexto Então com a chegada Do Mancini Que conhecia tudo O risco é menor O risco do Errar Seria menor Então Deu certo Poderíamos estar aqui Falando De uma Troca no meio Do campeonato Onde o retorno dele Não seria positivo Maravilha Olha aqui Deixa eu falar A gente tem quanto tempo Vini? Tá bom Mais de 10 mil brasileiros Investiram nos Estados Unidos Com a Buy Bank Tá falando de tomada de decisão E agora Com a carteira Piloto automático Da Buy Bank Você pode ser sócio Diretores de futebol Estão trabalhando E muito É a época do ano Que vocês trabalham mais Temos um minutinho Para terminar São duas Duas Essa janela agora Que é a mais importante De construção De um planejamento Da temporada A gente vê aí Estão na praia Estão nos Estados Unidos Jogo de basquete E a gente está full time Trabalhando para Fazer um planejamento Responsável E que a gente possa Em 2023 Atingir os objetivos E as metas Que forem estabelecidas E agradecer A torcida americana Que sempre nos apoiou E que pode ter certeza Que nós vamos fazer Uma América mais forte O ano que vem Algum jogador Assim Algum furinho Só para o FDP Algum jogadorzinho Que chega Não custa nada Fala o nome aí Fala assim Tá bom gente Esse aqui está quase fechado Quando você estava falando Dos atacantes Eu perguntei do Rodolfo Mas não te perguntei Do Wellington Paulista Vai renovar Como é que está perto Está bem encaminhado Está bem encaminhado Vamos caminhar E é muita saudade Dessa época do ano É Valeu gente Acabou o FDP Notícias importantes Fontes de opiniões Entrevistas Análises E considerações Informação No fim do dia E se o assunto Está em alta Verdade Filios da Pauta Filios da Pauta